E aí meu amigo do YouTube, beleza? Então pessoal, eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Então essa vez pessoal, aí, voltando aos vídeos de The Last of Fans, tá? Voltando Aqui que eu já fiquei vários tempos sem gravar vídeo, tá? É por causa que meu PC deu um problema, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente avança aqui no jogo Tá que eu fiquei vários tempos sem gravar, né? Não me lembro muito bem, mas, né? Tirando isso Vamos lá Qualquer coisa, vocês estão vendo aí a legenda? Vamos lá Ligerovers, vamos ajeitar aqui Só pra dar uma ajeitadinha aqui na gameplay Vamos lá, velho Vai, pula Meu Deus Tô sem saber nem pular, mano Que bosta Isso é o que dá pra isso não jogar manjo Vamos lá, em busca das armas Que a nossa querida Que a nossa querida Querida, não, né? Que a rainha vagalume disse pra gente Vamos ver Focar Vamos lá Vamos lá Esse bicho aí, velho Esse bicho aí, velho Ele é muito, né? Tá ligado? Dá até pra perceber, mano Vamos lá Cata as cositas Mas não sei nem como é que é os botão, vai Meu Deus do céu, velho Isso é o que dá pra isso não jogar mais jogos Então, pessoal Espero que vocês deixem o like aí Beleza? Quem gosta aí de dar essa fãs Eu vou focar mais nessa série Que não percebeu o problema Infelizmente Eu não queria, tá? Mas é o jeito Só que no final do ano Vai ter novidades pra gente E pra todo mundo, né? Que vai ver os vídeos Beleza? Então vamos lá Já já vou gravar um videozinho De Call of Duty Eu disse que eu ia mostrar, né? Então vamos lá Essa partezinha é meio complicada, tá? Essa partezinha aí é meio complicada Meia, né? Mas dá pra passar de bosta Tô com a vida mais ou menos Tirar essa coisa aqui, né? Vamos lá Moino, velho Pistolobros, qualquer coisa, né? Qualquer coisa na paulada Meteu o pau em todo mundo Opa Caramba Tem maluca ali Tem maluca ali Calma Calma, calma Ah! Eu já me lembro o que ela vai fazer, tá? Vamos lá, vamos lá Se liga Aí, malandro Yes Passamos Vou indo por aqui Porque talvez tenha itens Pelo que eu me lembre Tem Tem sim, tá? Sempre dando a A visão dos visões, né? Como se Visão do visão Olhando aqui pra ver O que é que tem em volta, né? Vai ter que ter alguma coisa misteriosa, né? É aí Opa, tem um, duas garrafas, velho Não Tem duas facas Qualquer coisa Dá pra abrir alguma coisa depois Não vai ter nada, meu irmão Tá Que pariuola? É isso, meu irmão É isso, meu irmão Esse cara é burro, claro Nunca vi Até o passarinho ouve, mas os caras não ouvem É... Vai entender, né, velho Tá calmo Tem um doidinho lá na frente Cês tão vendo ele lá na frente Ai, velho, eu não sei, mano Acho que eu não vou avançar, não Ou talvez Talvez eu avance Opa, ele desceu Aí ele desceu Ai, meu amigo Lá vem outro Ah Fica tudo Se eu tô um jeito, tá de gosto Bem Bem, silencioso, Texas Isso foi a... Esqueci o nome dela Não, pô Eu tô me esquecendo de tudo do jogo Mas eu sei como é que Pelo menos passa das partes Vai Pelo menos isso Caramba Opa, eita, o cara tá subindo Puta merda Puta, corre Calma 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 Espera Vai ver Ah, eu não comecei jogador Da nossa fãs ontem, né, velho Aê, mano Não é pra ser um detonado Só é pra ser mais difícil Vamos lá, velho Descer aqui Que o portão principal É aqui, né, velho Tô falando muito velho Desculpa Caramba Caramba Aonde estamos indo? Marlene 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 Me lembrei de uma Eu lembrei, lembrei de uma Vamos lá, velho Ah Caramba 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 Esse maluquinho é chato, né, velho Será, mano? Tá, já entendi Obrigado Caramba Vamos usar a coisinha E mais uma cutscene Vamos lá Ela não consegue nem abrir uma porta, velho E ainda disse que vai sobreviver Isso Né? Fique longe dele Solta ela Ela não é da senhora Merda O que aconteceu? Não se preocupe Dá pra consertar Consegui ajuda Mas não posso ir com você Então eu vou ficar Ellie Não vamos ter outra chance Aí Vamos levar ela Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso Isso não é muito perto Vocês conseguem Vocês entregam ela A falta e as armas são suas Outubro do que o Robert me vendeu Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento Não vamos levar nada até eu ver elas Vocês me seguem Vocês podem verificar as armas Eu posso fazer um curativo Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade Quero que o Joel curte dela Meu Deus Ela aí Ela aí Como você conhece ele? Eu era amiga do irmão dele, Tommy Ele disse que se eu tivesse problemas Eu podia confiar nele Foi antes ou depois de abandonar o seu copinho Também abandonou você Ele era um homem bom Olha, leva ela pra Tônia do Norte E espera lá Ela é só uma caca de olho A lei é cheia de falar Você vai ficar bem? Agora vá com ele Não demora Você não se afasta Vamos Então pessoal Já estamos aqui com a L Tá? Vai ser interessante Tá aqui pra frente do jogo Tá? O Joel é muito Casca grossa É muito Casca grossa É muito baixo De novo Que bosta Maluca ali Ah, não é muito pra eu ir pra cá não É, pra cá Entendi Vamos lá Vamos avançando Mas já já eu Tá? Então pessoal Desculpa Eu não tenho quase uma semana Não tenho vídeo Tá? Foi porque eu tava concentrado É... Pra resolver o PC Mas infelizmente Não deu Tá? Então A série de GTA Vai parar um pouco Tá? Talvez até o final do ano Eu acho Mais ou menos Se eu não conseguir ajeitar Mas se eu conseguir Eu volto com ela Tá? Mas se eu não conseguir Vai ficar até o final do ano Desculpa por isso Não queria Né? Mas é o jeito Passei por uma formatação Salvei meu ajudado Mas Não sei o que aconteceu Excluiu Infelizmente Aí Caramba Não sei Ela é minha amiga Eu acho Ela conhecia a minha mãe E tá me procurando E eu tenho 14 anos Não que se importe Onde estão os pais? Onde estão os pais de todos? Olha Eu não posso contar Porque você tá me levantando Se é isso que você quer saber Que ótimo Mano Que diálogo mais aleatório Não é véi Meu Deus Não estou nem aí Pra você Ah Outro Obrigado Não Legal Ai meu Deus Outro cutscene E vamos lá É aqui O que tá fazendo? Matando o tempo Bom E o que é que eu faço? Tenho certeza De que vai achar algo Seu relógio tá quebrado A incrível música do The Last of Us começa Você fala enquanto dorme Odeio pesadelos É Eu também Sabe Eu nunca estive tão perto Do lado de fora Errei Olha como é escuro Não pode estar mais empiando Pode? Afinal O que os vagalumes querem com você? Oi Desculpa demorar Por ter desfrutado Sem toda parte Como tomar bem? Ela vai ficar bem Eu vi a mercadoria Que bonita coisa Quer fazer isso? Vamos lá Neuza Não há Só vou avançar Mais um pouquinho Pessoal E eu vou Terminar o vídeo Terminar não Vou esperar um pouquinho Pra continuar Beleza? Só vou descer aqui Não vou avançar muito Descer aqui Aí eu salvo O jogo E termino Isso que é bem legal Tá? Se liga Como ligar Um motor Coitado Coitado Então pessoal Vou terminar Vou terminar aqui Porque se a gente Avançar A gente já vai Pra próxima área Tá? E eu não quero Me alugar muito Beleza? Me alugar não Mas claro que agora Vai ter muito mais E de The Last of Us Porque não é um jogo Muito fácil Tá? Principalmente Tá no modo difícil E foi mais Esse vídeo Com certeza De mais Cutsines Pra gente Pegar a L Tá? A nossa nova A nossa nova Companhia Vamos se dizer assim Coitado Do Joey Eu já tava Com raiva Da garota É o mundo Deles Dá pra entender Beleza? Então foi isso Muito obrigado Pra quem assistiu Eu me desculpo Mesmo Por eu ter deixado Vários Tempos Sem Sem ter vídeo No canal Literalmente Mas agora Vai ter muito mais Vídeo Nem que seja The Last of Us Outro jogo aleatório Que eu tô pensando Em trazer Beleza? E várias outras séries Porque GTA Não vai estar Então eu vou ter Que focar em outras séries Tá? Deem dicas aí Nos comentários Que eu vou trazer Beleza? Então Foi isso Muito obrigado Pra quem assistiu E foi isso pessoal Valeu Falou Tchau